Com o tema fake news e suas consequências na esfera penal, advogados da subseção da OAB de Presidente Dutra estão realizando palestras nas escolas do município. O projeto OAB nas escolas tem como objetivo tirar dúvidas e levar ao conhecimento dos alunos a seriedade e as consequências de criar e propagar uma notícia falsa. Os alunos do nono ano da escola Murilo Braga participaram da palestra e, além de gostarem da iniciativa dos advogados, puderam aprender bastante sobre fake news e sobre as leis do Estatuto da Criança e do Adolescente. A iniciativa é muito boa para a gente ter mais conhecimento sobre fake news, sobre os estatutos da criança e do adolescente. Tirou muitas dúvidas hoje? Tirei sim, muitas, muitas. Uma experiência muito informativa para nós, que alguns daqui que irão se tornar advogados, que querem seguir essa mesma carreira, vão ter um desempenho melhor por essas novas informações. Eu até fiz algumas perguntas aqui para eles, aí eu consegui tirar minhas dúvidas. Eu gostei muito porque eu fiquei sabendo de vários direitos que eu não sabia, né? Sobre a nossa família, os nossos benefícios, os nossos direitos. Foi muito bom preencher a atitude que eles tiveram. Uma palestra muito produtiva e esclarecedora, levando até os jovens e adolescentes a importância de refletir sobre as informações de uma notícia e checar sua veracidade antes de repassá-las para os outros. Fiquei muito feliz, né? Porque eu nem estava sabendo quantos temas seriam trabalhados nessa palestra, mas foi muito rico, as crianças aprenderam muito, descobriram coisas que eles não sabiam. Então, a gente, assim, eu quero agradecer imensamente ao doutor Eder, aos advogados, os quais acompanhou, né? E nós só temos a agradecer por isso. E isso enriquece muito na educação aqui desses alunos? Com certeza, gente, porque, olha, os nossos alunos, quantas dúvidas foram tiradas. Eu tenho certeza que depois dessa palestra, jamais eles irão cometer, né, esses fake news, porque ficaram, foi muito bem esclarecido para eles. O grande aumento no nível de fake news espalhadas no nosso país incentivou os advogados da subsessão da OAB de Presidente Dutra a realizarem essas palestras, sendo que as consequências de notícias falsas podem gerar sérios riscos para quem é vítima delas. É um trabalho extremamente necessário hoje em dia, né? Nós estamos em um momento no nosso país muito problemático com o nível de fake news, o nível de notícias falsas e, obviamente, isso gera muitos problemas que vão além da esfera penal. Como nós vimos aqui, como nós falamos, eu posso cometer o crime de calúnia, injúria, difamação, mas os resquícios que isso deixa na vítima, o que a gente faz, por exemplo, né? Nós temos vítimas de fake news que já tiveram depressão, ansiedade, cometeram suicídio. Então, essa ação hoje na escola, ela é muito necessária para que a gente traga essa conscientização aos alunos e esse senso de responsabilidade social de que eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu compartilho não só para não ser enquadrado em um crime, mas para que eu seja um cuidador da vida do meu próximo, do meu vizinho, do meu colega de sala. Doutor Eder Lima é advogado e presidente da subsessão da OAB de Presidente Dutra. Ele criou o projeto OAB nas escolas que já funciona desde 2018 com o objetivo de conscientizar os jovens e adolescentes a se tornarem adultos longe da criminalidade. É um projeto que iniciou em 2018, porém, em decorrência da Covid, foi suspenso e nós estamos voltando agora. É um projeto OAB na escola que tem como objetivo levar conhecimentos que hoje, atualmente, o tema é fake news e como combater o fake news, como orientar os jovens que, porventura, logo, logo estarão na sociedade como adultos para evitar que esses jovens cometam crimes. No caso, atualmente, como são jovens, eles vão cometer atos infracionais que são punidos pelo ECA. Então, o objetivo é esse, é levar o conhecimento, fazer o lado social da OAB com a participação da comissão do jovem advogado pela doutora Michelle e demais amigos. Nós estamos felizes, vamos continuar, vamos expandir para outras escolas para levar esse conhecimento básico, não só de fake news, como bullying, como direitos básicos do consumidor. Enfim, o objetivo é transmitir um pouco do nosso conhecimento para a sociedade.